Seja bem-vindo a aula de número 18, em que nós vamos fazer a explicação e resolução da atividade 25, página 17, do caderno do aluno, volume 3, do primeiro ano do ensino médio. E nessa aula, antes de começar a fazer a explicação e a resolução da atividade 25, ele apresenta pra gente um texto e uma tabela, certo? Eu não vou ler esse texto pra que o vídeo não fique muito longo e muito menos chato, então eu vou fazer apenas a explicação, certo? A explicação vai ser mais do que o suficiente pra que você possa ter condições de resolver a questão 25 e as questões que estão por vir. Então, primeiramente, antes de começar a explicar, eu vou contar uma história pra você que é o seguinte. Antigamente não existia ferramentas tecnológicas como celulares, nem computadores, nem calculadores, então a gente não tinha. Ferramentas tecnológicas pra desenvolver as contas. Então, como é que a gente fazia? A gente fazia na moda antiga, papel, borracha e lápis ou caneta e fazer conta na mão grande, na raça. Então, hoje a gente tem as calculadoras e coisa e tal que facilita bastante os nossos cálculos, certo? Hoje nós temos ferramentas tecnológicas que permitem que a nossa conta seja bem simplificada, né? O processo de resolução seja bastante simplificado. Bem, mas antigamente eu não tinha isso. Então, como é que eu fazia a conta? Como eu falei, na moda antiga, na raça, na mão grande, com lápis, papel, borracha, certo? Então, essa ferramenta de logaritmo, ela surgiu como objetivo de facilitar a resolução de problemas. Então, pra resolver esses problemas, eu encontrava situações de que eu tinha os logs e como é que eu iria calcular esses logs? Bem, a gente, pra calcular os logs, porque a gente viu até agora, a gente viu log na base 5, log na base 3, log na base 2. Então, como é que eu faço isso? Como é que eu vou calcular esses logs de várias bases diferentes? Como é que eu vou poder fazer isso? Então, existe uma ferramenta, que a gente vai ver na próxima aula, uma das propriedades do log, na verdade não é nenhuma ferramenta, é uma das propriedades do log, que permite que a gente faça mudança de base. Então, a gente pode simplesmente mudar pra base 10, que é a nossa base decimal. E essa tabela aqui, ela está justamente na base 10. Observe que essa coluna aqui, ele fala a potência de base 10. Então, por quê? Porque todas as bases aqui é 10, certo? A base sempre é 10. Então, eu posso, ao resolver os logs, mudar o log pra base 10 e assim fazer uso dessa tabela. Então, foi construída essa tabela justamente como objetivo de facilitar a nossa conta. Porque a gente tinha uma tabela com os logs, com os logs principais, certo? Que a gente poderia dizer assim como principais. E os logs, os outros logs seriam vindos desses logs que eu vou chamar de principais, né? Vamos dizer assim. E você vai entender o porquê quando eu começar a explicar essa tabela. Então, a primeira coisa que a gente vai observar, vamos observar aqui no início. Primeira coisa que tem que ser observada, é que você tem que fazer uma alteração nessa tabela aqui, nesse 3 aqui. Esse log 3 na base 10 não termina com 42, ele termina com 12. Isso aqui está errado. Tem que arrumar isso aí. Ele é 1, 2 e não 4, 2. Então, você tem que arrumar aqui também. Aqui é 1, 2 e não 4, 2, certo? Bem, então é a primeira coisa que você tem que fazer. Segunda coisa, vamos fazer o seguinte aqui. Vamos imaginar, por exemplo, que eu tenho um log de 6. Na base 10, novamente, essa tabela só funciona se a gente estiver na base 10. Então, o log tem que estar na base 10. Então, quanto é que vai ser log? Eu vou chamar esse log de 6 na base 10 é igual a x. Por quê? Porque eu não sei quanto é. Bem, então como é que eu vou saber? Primeiro, o que a gente sabe? A gente sabe que tem que ter um 10 elevado a x para dar 6. Então, qual é o valor aqui de x que vai dar 6? Bem, o que a gente sabe? A gente sabe que 10 elevado a 1... Vou escrever aqui do lado, que não tem espaço suficiente. Então, a gente sabe que 10 elevado a 1 é 10. Significa que o expoente é menor que 1. Ele é um expoente que está entre 0 e 1. Então, eu tenho um número decimal aqui, em que o 10 vai ser elevado a esse número decimal, e que o resultado vai ser igual a 6. Bem, então como é que eu faço isso? Bem, para fazer isso, a gente sabe o seguinte. Vamos voltar aqui novamente para o nosso log de 6. O que é log de 6? O que é esse 6 aqui? Vou até destacar aqui de verde. O que é esse 6? Esse 6 é 6 é igual a 2 vezes 3, ou 3 vezes 2. A ordem das faturas não importa. O resultado sempre vai ser 6. Então, 2 vezes 3 vai dar 6. Então, eu posso escrever esse log aqui. Vou escrever ele aqui em verde, para mostrar que eu estou reescrevendo isso de uma forma diferente. Então, eu posso escrever isso aqui como sendo 3 vezes 2, ou 2 vezes 3, como eu falei, não importa. Vai ser igual ao nosso x. Eu posso escrever isso. Então, essa daqui vai ser uma das primeiras propriedades que a gente vai ver também na próxima aula, mas que eu vou antecipar aqui agora para que a gente possa entender essa tabela melhor. Então, aqui, nesse caso, eu tenho log de 6 é igual ao log de 3 vezes 2. Então, essa propriedade que eu vou aplicar agora vai nos permitir determinar qual é o valor de x. Que número é que tem que ser o x aqui para quando esse 10 for elevado a esse número dê o resultado 6, ou seja aproximadamente igual a 6. Então, aqui eu vou fazer o seguinte. Então, a primeira propriedade é toda vez que eu tenho o log de produto, do produto, eu posso quebrar isso em 2 logs de soma. Então, isso aqui não é um produto. O que é produto? É multiplicação. Então, 3 vezes 2 é o produto. Então, eu posso quebrar esse produto em 2 logs de soma. Então, eu posso fazer log de 3 na base 10 mais log de 2 na base 10. Bem, quanto é que vale o 3? 0,47712. Quanto é que vale o 2? O log de 2 vale 0,30103. Perceba que até esses números aqui, esses números decimais, eles estão aproximados. Eles estão aproximados para 5 casos decimais. A gente tem uma perda, a gente perde um pouco de precisão quando os números decimais, ele tem poucas casos decimais. Então, nesse caso aqui, quanto mais casos decimais, mais próximo vai ser o número, vai estar próximo de 6. Como a gente vai ver daqui a pouco. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos somar isso aqui, então. 2 com 3 é 5. 1 com 0 é 1. 7 com 1 é 8. 7 com 0 é 7. 4 com 3 é 7. Abaixa a vírgula. 0 com 0 é 0. 0 mais 0 é 0. Então, o log de 3 mais log de 2 vai dar quanto? Vai dar 0, vou escrever aqui do lado, 0,77815. Então, significa que esse x aqui vai ser igual a 0,77815. E, novamente, o que isso significa para a gente? Que quando eu pego esse 10 e elevo a 0,77815, o resultado vai ser 6 ou aproximadamente igual a 6. Então, eu abri uma calculadora aqui, deixei uma calculadora aberta para a gente observar justamente isso. Então, 10 elevado a 0,77815. É isso mesmo. 77815. Então, quando eu fizer igual aqui, o número resultante vai ser aproximadamente igual a 6. Certo? 5,999. E isso é aproximadamente igual a 6. A gente pode aproximar para 6. Então, o resultado de log de 6 na base 10 é 0,77815. E, novamente, o que esse número representa? Que se eu pegar esse número e elevar esse, pegar o 10 e elevar esse número, eu tenho como resultado um número igual a 6. Certo? Ou aproximadamente igual a 6. Então, perceba já a ideia que eu estou querendo mostrar para você. Eu não precisaria ter uma tabela gigantesca com os infinitos logs que poderiam existir. Eu apenas precisaria de uma pequena tabela e os logs futuros iriam ser o quê? Variações desses logs que eu já tenho. Que eu chamei logo no início de logs principais, digamos assim. Certo? Eu chamei assim só para que você possa ter, só para dar um nome, certo? E para que a gente possa entender melhor. Então, o que a gente pode observar? Se o número que eu quero, se o número que eu quero, aqui no caso, se o logaritmando, esse cara aqui, é um número que está entre 0 e 10, o logaritmo vai ser um número entre 0 e 1. Conseguiu entender a ideia? Ó, perceba. Se esse número aqui, o logaritmando, esse cara aqui, ó, é o 6, se ele é um número que está entre 0 e 10, ele está entre esse intervalo, entre 0 e 10. Significa o quê? Que o resultado, que é o logaritmo, vai ser um número entre 0 e 1. Vai ser um número decimal entre 0 e 1. Certo? Então, vamos entender isso daqui, ó, que eu acabei de falar para você. Eu vou, se você quiser copiar, dê pausa e copia agora, porque eu vou limpar isso daqui para a gente ter uma visão melhor agora. Então, limpando, beleza. Então, vamos lá. O que acontece? O que eu falei? Se o logaritmando é um número entre 0 e 10, o logaritmo, que é o resultado, que é essa coluna aqui, vai ser um número entre, um número decimal entre 0 e 1. O que isso significa para a gente? Significa que eu consigo determinar o valor do logaritmo, a faixa em que ele deve estar. Por exemplo, vamos pegar esse número 20 aqui, esse número 20. O que é esse 20? Esse 20 é um número que está entre 10 e 100. Certo? O que significa? Significa que 10 elevado a 1, ele está entre 10 elevado a 1 e está entre 10 elevado a 2. Perceba que o exponente, o logaritmo é o quê? Na exponencial, o logaritmo é o nosso expoente. Certo? Então, esse 20 aqui, ele é um número que está entre 10 e 100. E o logaritmo vai estar o quê? Entre 1 e 2. Então, significa que o logaritmo de 20 vai ser um número entre 1 e 2. Mas, o que é esse 20? A gente já sabe que esse 20 é o quê? A gente pode fazer o seguinte, o que é 20? 20 é 2 vezes 10. O que significa então? Significa então que esse 20 vai ser o log de 2 mais o log de 10. O log de 10 é 1. Certo? Como você pode observar aqui, o log de 10 é 1. Por que o log de 10 é 1? Porque 10 elevado a 1 é 10. Então, o log de 10 é 1. Então, aqui, e o log de 2? O log de 2 é 0,330103. Então, se eu pego 1 e faço mais 0,30103, isso seria igual a 1,30103. Então, 1 mais 0,30103 é igual a 1,30103. Então, isso seria o resultado do nosso log de 20. Está conseguindo sacar a ideia do que eu estou querendo mostrar para você? Então, eu não precisei calcular o log de 20 propriamente dito. Apenas sabendo o log de 2 e o log de 10, certo? Eu determinei o log de 20. E isso também vai ser verdadeiro para os logs seguintes. Por exemplo, o log de 70. Então, se eu quero saber o log de 70, vai ser o quê? Vai ser o log de 7 mais o log de 10. Então, aqui, quem é o log de 7? 0,84509. Mas, a gente já sabe que o log de 10 é 1. Então, eu pego esse log de 7 aqui e somo com 1. Então, 1 mais isso vai ficar quanto? 1,84509. 1,84509. Certo? Bem, da mesma forma, se eu quero saber os números maiores, então, por exemplo, 500. O que eu sei? 500. 500 é o número que está entre 100 e 1.000. O que significa? Que é um número que está entre 10 elevado a 2 e 10 elevado a 3. O que significa, então, que o logaritmo de 500 vai ser um número que está entre 2 e 3. Mas, a gente já sabe o que é 500. O que é 500? 500 é 5 vezes 100. Então, nesse caso, 5 vezes 100. Quem é 100? O log de 100 é quem? É 2. O log de 100 é 2. E o log de 5, a gente também já sabe. O log de 5, aqui na tabela, 0,69897. Então, se você pegar 2 e somar com esse cara aqui, vai dar quanto? Vai dar 2,69897. Que é justamente o que eu tenho aqui. 2,69897. Sacou a ideia? Ficou com dúvida? Poste nos comentários. Com essa breve explicação, você já é capaz de resolver a atividade 25. Então, vamos lá. Então, começar aqui na atividade 25. Eu vou começar resolvendo aqui. E aí, você, vou resolver a letra A, B e C. E aí, você pausa o vídeo e tenta fazer as demais. Certo? Então, eu vou fazer A, B e C e você pausa o vídeo e tenta fazer as demais. Então, log de 4. O que é 4? 4 é, vou fazer isso aqui, 4 é 2 vezes 2. Então, log de 4 vai ser o que? Vai ser log de 2 mais log de 2. E quanto é que vale o log de 2? O log de 2, ele vale lá pela nossa tabela. Vamos olhar aqui a tabela. É 0,30103. Então, vamos lá. Então, vai ficar 0,30103 mais 0,30103. bem, então, o que acontece? Isso vai ser igual a quanto? Eu vou puxar, vou apagar isso aqui e fazer um pouco menor porque senão não vai dar espaço aqui para colocar a resposta. Eu vou diminuir um pouco o traço aqui e vamos então. eu vou apagar isso aqui só para poder fazer um pouco menor. Então, vamos lá. Então, novamente, esse 4 aqui é 2 vezes 2. Então, vamos fazer log de 2 mais log de 2. Então, vai ficar 0,30103 mais 0,30103. E se a gente somar isso daqui esse resultado vai ser igual aproximadamente igual. Vamos colocar aqui aproximadamente igual porque a gente está fazendo uma aproximação. Então, vai ser aproximadamente igual a 0,60206. Certo? Então, o log de 4 na base 10 é 0,60206. Certo? É aproximadamente igual a isso. Bem, novamente, esses logs só servem para a gente se a gente tiver o que? Na base 10. Então, perceba, toda vez que não especifica a base eu estou na base 10. Preciso não pôr esse 10 aqui? Não, não preciso. Fica subentendido que quando não tem esse 10 tem esse 10. Entendeu? Então, vamos lá. O que é log de 40? O que é 40? 40 é 4 vezes 10. Então, a gente já sabe o log de 10. O log de 10 é 1. E o log de 4? A gente acabou de descobrir. Então, eu vou escrever aqui. Então, é log de 4 mais log de 10. Isso vai ser igual a quê? A 0, 0,6206 mais 1. Então, isso vai ser igual a 1,60206. Certo? Bem, então, eu vou fazer a letra C, mais uma. O que é 400? Então, novamente, 400 é o que? Seria 40 vezes 10 ou 4 vezes 100. Posso fazer tanto como 40 vezes 10. E aí, eu pegaria esse resultado e somaria com o log de 10. Ou eu posso fazer ou eu posso fazer 4 vezes 100. Aí, pego o log de 100. e somo com o log de 4. Tanto faz como tanto fez. Fazer de um jeito como do outro. E eu vou fazer 4 vezes 100. Certo? Então, vai ficar log de 4 mais log de 100. Isso vai ser igual log de 4. É o quê? É 0, 0,60206 mais com a log de 100. log de 100 é 2. 10 elevado a 2 é 100. Então, é 2. Somos isso daqui e vai dar o quê? Vai dar... Vou colocar aqui aproximadamente igual, aproximadamente igual a 2,60206. Certo? Então, essa é a nossa letra C. Como eu falei, eu ia fazer a letra A, B e C. Pause o vídeo, tente fazer agora você. Certo? Ficou com alguma dúvida? Poste nos comentários. Bem, assumindo que você pausou o vídeo e tentou fazer, estou de volta e vamos dar continuidade. Então, log de 9 na base 10, o que é 9? Esse cara aqui, 9, é o quê? É 3 vezes 3. Então, é log de 3 mais log de 3. E o que é log de 3? A gente já viu isso aqui, olhando na tabela aqui, log de 3 é 0,4. Novamente, isso daqui é 1, né? É 1. Aqui é 1. É 0,47712. Então, 0,47712. Então, isso vai ser igual a 0,47712. mais 0,47712. Isso vai ser aproximadamente igual a 0,95424. Certo? E aqui eu tenho o log de 9 mil, o que é 9 mil? É 9 vezes 1.000. Certo? Então, log de 9 mil é log de 9 mais log de 1.000. Então, log de 9 mais log de 1.000. Então, como a gente está na base 10, a gente já sabe o seguinte, uma forma fácil de você entender de você entender toda vez que eu tiver log de 10, log de 100, log de 1.000, o que é que eu faço? Eu conto a quantidade de zeros e essa quantidade de zeros é o resultado do meu log. Por exemplo, log de 10, quantos zeros eu tenho? Eu tenho 1. Então, é 1. Log de 100, eu tenho quantos zeros? Eu tenho 2. Então, é 2. Log de 1.000, eu tenho quantos zeros? Eu tenho 3. Então, é 3. Sacou a ideia? Porque 10 elevado a um expoente qualquer é 1 seguido daquela quantidade de zeros do expoente. Certo? Conseguiu entender a ideia? Por exemplo, 10 elevado a 15 é 1 seguido de 15 zeros. Certo? Conseguiu entender a ideia? Então, 10 elevado a 3 é 1 seguido de 3 zeros. Então, toda vez que eu tiver log de 10, 100, 1.000, 10.000 e por aí vai e a base é só contar a quantidade de zeros. Conta a quantidade de zeros e aquilo vai ser o meu log. Certo? Então, vamos lá. Aqui eu vou ter, então, log de 9. A gente já sabe quanto é. É 0, vírgula 0, vírgula 9 5 4 2 4 mais log de 1.000 contém os zeros. 1, 2, 3 estão mais 3. Então, isso vai ser igual a 3,95424. Aproximadamente igual. A gente está aproximando. Eita, esse... Pronto. Log de 14. O que é 14? 14 é 2 vezes 7. Então, eu faço log de 2 mais log de 7. Log de 2 a gente já fez anteriormente. Que é 0, 30 1 0 3 mais log de 7. Vamos olhar aqui na tabela quanto é que vale log de 7. 0, 8 4 5 0 9. Então, 8 4 5 0 9. Então, 8 4 5 8 4 5 0 9. Então, somando esses dois caras aqui, é... 0,30 1 0 3 mais 0 8 4 5 0 9. Isso vai dar aproximadamente igual a 1 1 1 1 1 1 1 1 2 Agora, a letra G. Bem, a letra G, o que é esse 140? Bem, 140, a gente pode colocar ele sendo como 14 vezes 10. Certo? 14 vezes 10, 140. Então, eu já tenho um resultado aqui. Então, é log de 14 mais log de 10 log de 14 é 1 1,4 6 1 2 Opa, ficou faltando 1 aqui, ó. É 1,14612 Deixa eu fazer de novo isso aqui. Ficou meio esculhambado. Vou fazer o negócio direito. 1,14612 mais 1 que é o log de 10 Então, somando isso aqui, vai ficar ok, vai ficar 2,14612 Certo? Então, vamos para o próximo. Então, o próximo é a letra H log de 15. Bem, o que é log de 15? O que é 15? O que é 15? O que é esse cara que 15 é? Ele é 3 vezes 5 Então, 3 vezes 5 é 15 Então, eu posso escrever isso como sendo log de 3 mais log de 5 Quanto é log de 3? A gente já viu anteriormente é 0,69897 0,69897 69897 69897 Então, 0,69897 isso vai ser igual melhor dizendo aproximadamente igual isso vai ser aproximadamente igual a 1,17609 Se eu não errei na minha soma aqui é isso aí mesmo Qualquer coisa aí posta nos comentários 45 O que é 45? 45 é mais simples também é 9 vezes 5 9 vezes 5 é 45 Então, eu posso escrever log de 9 mais log de 5 Bem, log de 9 a gente já sabe quanto é Certo? A gente já fez isso anteriormente Cadê? Log de 9 aqui, ó Log de 9 Esse cara log de 9 é esse cara aqui, ó 0,95424 Certo? Então, vamos lá Então, é 0,95424 mais o log de 5 que a gente acabou de fazer aqui, ó 0,69897 Então, 0,69897 Quando eu somo esses caras então vai ser aproximadamente igual a 1 0,65321 Certo? Bem, ficou com dúvida? Posto nos comentários Por hoje é só Próxima aula nós vamos ver as propriedades fundamentais do logaritmo uma delas a gente já viu hoje que é a propriedade do produto Certo? Do produto que a gente tem lá quando eu tenho log como eu mostrei anteriormente que é isso daqui log de 9 vezes 5 eu posso quebrar isso em log de 9 mais log de 5 então eu pego log de 45 quebro ele em dois números em dois fatores no caso aqui 9 vezes 5 e obtenho como resultado o log de 9 mais log de 5 que é o mesmo que log de 45 Outra forma de fazer essa letra aí seria o que é 9? 9 seria 3 vezes 3 seria escrever log de 3 mais log de 3 mais log de 5 Certo? Só que aí dá mais trabalho é bom a gente colocar logo simplificar a ideia que depois que a gente colocou logo log de 9 mais log de 5 porque a gente já tinha o resultado do log de 9 e a gente já tinha também o resultado do log de 5 e assim ficou fácil a conta Ficou com dúvida? Põe os comentários por hoje é só Fico por aqui e até a próxima Foi!